Amigos, aquele abração pessoal aí de Luanda, pessoal de São Paulo já conhece, né? José Scavazzini, ator, diretor, produtor, é isso mesmo, José? Você que tá falando. Ator, diretor, produtor, teatral. Pra quem não conhece, peça Trair e Coçar é só começar, é famosa em todo o Brasil. E aí, meu amigo José Scavazzini, como que tá lá em São Paulo? As peças, já assisti algumas peças lá, Teatro Fernanda Montenegro, né? Ô, Júnior Prevideli, aquele abração pra você. José Scavazzini, famoso aqui em Luanda. Como que tá a peça lá, o trabalho lá pra esse ano aí de 2020? E como que foi 2019, o Scavazzini? 2019, bastante embaçado, mas muita promessa boa pra 2020. Muita bala aí na agulha aí pra gente começar um ano legal e fazer muita coisa boa lá em São Paulo. Prazer encontrar com o James aqui em Luanda, que é um amigo de muitas e muitas vezes. A criança e prazer também estar com ele lá em São Paulo, tão perto assim. Um cara que já apareceu em várias apresentações minhas. E eu fico muito satisfeito quando eu tô no palco e consigo fazer a peça pra um camarada de Luanda. É um prazer grande assim. E hoje encontrar com ele aqui é um motivo de felicidade. Alexandre Úbeda, tá no Mato Grosso, o nosso amigo Alessandro Úbeda. Deve conhecer, né? Claro. Tá aqui vendo a gente. José Scavazzini, pra quem não conhece, pessoal aí de São Bernardo do Campo. Já assistiu lá no Teatro Lauro Gomes. A peça Atréio e Coçai é só começar. Ainda, aonde e quem sabe é aonde? Ainda, agora e depois. Ainda, agora e depois vai ser a próxima que nós vamos assistir lá no Teatro Lauro Gomes, no Rui de Ramos. Eu espero que em vários teatros. É, a gente lá do Rui de Ramos. Mas o José Scavazzini é em todo o Brasil. Ele, apresentação, ator, diretor, tudo. Um dos caras famosos já fez novela no SBT e é loandense. Aqui de Luanda, né, José? Você começou aqui em Luanda, Curitiba também, né? É, minha carreira comecei em Curitiba, na verdade. Onde eu estudei na Fundação Teatro Guaíra. Fiz uma escola de teatro durante quatro anos. Alguns trabalhos profissionais lá. E depois fui pra São Paulo, onde a minha carreira direcionei mais pro teatro. Sou ator de formação, mas como ele falou aí, eu tô fazendo um pouquinho de tudo. Produzindo, dirigindo, atuando e escrevendo. É isso. É isso aí, pessoal, meus amigos de Luanda. Fábio Lima. Amanhã nós vamos fazer uma livezinha com o Fábio Lima. Com o Fábio Lima, que foi jogador de futebol profissional. Hoje é vereador na cidade de Cafelândia. Tá aí na O. Fábio Lima, José Scavazzini. Famosos aqui na cidade de Luanda. Cafu. Cafu. Zé Valdo. Cavalei com ele no Bradesco. Zé Valdo, cavalei com ele no Bradesco. Zé, vamos marcar uma hora lá na cidade de São Paulo. Vamos lá na Paulista. A gente faz uma livezinha aqui pro pessoal de Luanda, né? Aí a gente vai fazer uma lá também, né? Vamos fazer e vamos... Pra consagrar que nós somos lá, né? Pra consagrar aqui lá. Que a gente é, né? Aqui é meio improvisado. Então a gente não sabe muito o que pergunta pro nosso amigo José, porque a gente fica até emocionado. Porque é um dos caras mais respeitados no teatro a nível Brasil. Pra você ter uma ideia. Sinceramente, aqui peça trair e coçar é só começar. Tá há mais de 20 anos no... 33 anos no cartaz. 33. Você viu aí, Júnior? Tá em São José dos Campos. Você pipocou comigo. Eu tava falando do seu filho aqui pro Fábio Lima. Ó, Fábio. O Pedrinho foi lá pra Curitiba. Ajeitamos o filho dele lá pro time. Não quis ficar lá. Eu aproveito e um abraço pro Alessandro aí. Alessandro Úbeda. Amigo de infância também. Estudamos juntos. Tá no Mato Júlio. Você viu o Alessandro? O Fábio Lima mandando um abraço pra você aí. Fernando Moreira. Aquele abração também pra você. Também mandou um abraço pro Alessandro que... Amigão de tempo, né? Tempo. Quem não conhece o Zé Escavazini, Fábio Cafu, esse pessoal aqui de Luanda. Mas nós vamos fazer uma live aí. Eu vou ver o que eu falo aqui. A gente fica emocionado porque o cara é... É filho da terra. É alto escalão. Nós somos amigos, nós somos tudo gente igual. O cara é do alto escalão no Teatro Nacional. Eu fui assistir uma peça no Teatro Fernanda Montenegro, o respeito que ele tem lá. E a mesma coisa que ele trata os amigos lá em São Paulo, trata aqui, trata em São Bernardo, trata no sítio, é todo mundo igual. O Escavazini é... O cara é humilde, gente boa. Mas é isso que é a vida, cara. Só isso. Aí, né? O importante é isso aí, né, Zé? Tudo bem, a gente tá aí, né? Cafu aqui na casa do Cafu, uma casa simples, humilde aqui, gente boa. Nosso amigo aqui. Hoje fizemos uma live lá com o nosso Cícero. O gostoso é isso aí. Reunir a família, os amigos, tudo aqui. Tomar essa cervejinha, tomar esse suquinho... Em meio deles lá, né? Vamos lá. Vamos dar um abraço aí pro prefeitão. Vai aqui, ó. Fala, Cafu. Cafu Pipoca. Vamos dar um abraço pro meu prefeito aqui do Luan, o Sargento Santos, que nós somos um fã dele. Cara, muita gente boa, amigo. Nós mesmo. Fábio Lima, e aí? Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Feliz Ano Novo. Saúde e paz a todos. Até mais. Ô, Fernando, deixa eu ver. Ô, Fernando, abraço pro Fábio Lima, Fernando do Cafu Madrid. Quem que é o Fernando do Cafu Madrid? Jogador. Jogador, Fernandinho. Ô, Fernandinho, abraço pra você aí, ó. Aqui eu tava querendo saber quem que era, né? Vem lá de Londrina, meu amigo aqui, hein? Bom, dá um abraço, pessoal, final de ano, hein? Tive na casa do nosso velho parecido, eu falei com o Rubão lá, amigo meu há muitos anos. Um abraço a todo mundo, os leões também. E tem jogo do Cafu Madrid, né? Tem jogo, é, terça-feira de manhã do Cafu Madrid, um rachão aí pros amigos, hein? Zévaldo, um abraço pros meus amigos aqui. Foi vigilante lá do Bradesco, trabalhei com ele vários anos, hein, Zévaldo? Vários anos. Em 46, é... 80, 90? 86. 86, 87, Zévaldo era vigilante. Eu, Chicão, o Chicão tava tirando sarro de mim esses dias. Chicão, lembra do Chicão? Eu lembro. Eu chamo ele de Maguila. Cadê o Maguila? Olha a cara do Maguila, olha só a força dele lá. Olha só, é o Maguila. Macarrão, abraço aí pra você. Zé Luiz, tá feita a sua live com o Macarrão, senão você chora. O Zé Luiz me ligava direto. Pô, James, faz uma... E aí ligava pro Macarrão e falava, o James quer fazer uma live com você e fica naquela. Brincadeira, Zé. Falou, abraço pro Zé Luiz. Valeu, galera, ó, show de bola, tá bom? Vamos em São Paulo, vamos fazer uma livezinha com o nosso amigo aqui, José Scavazzini. Ô, Gio, abração pra você. Vamos fazer uma livezinha com o José Scavazzini lá em São Paulo, numa peça de teatro que vamos apresentar. Neguinho, você pipocou, hein? Era pra você ter ido assistir o jogo do Santos lá na vila e não foi. Vou passar aí na sofalar, puxar tua orelha. Abraço, tô saindo, pessoal, abraço. Ô, Josi, abração pra você, Josi Umbelino. Ô, capeta, olha aí, capeta, ó. Capeta tá mandando abraço pra você, Zé. Tá aí, passei hoje pelo capeta, chama-se de Amarildo, né? Ô, Dildo, desculpa aí, Amarildo. É, mas a gente respeita você. Passei pelo Dildo hoje e a gente fez um sinal assim, poderia ter parado pra dar um abraço, mas cada um foi pra um lado. Abração, Dildo. Agora eu ia sair, Dildo, mas o Cafu falou que você deu carona pra ele e quer mandar um abraço pra você. Abraço, meu amigo, Amarildo. Muita gente boa você, hein? Torcerão. Amigão do peito mesmo você, hein? Você viu, Dildo? Eu não vou nem pra capeta que o Zé falou. É muito feio, é feio mesmo, né? A gente fala meio no impulso, né? Você vê como funciona ao vivo aqui? A gente fala e depois fica com vergonha. Ô, Nilson, Nilson Paraguai. Abração também, tá? O Nilson Paraguai tá lá em Curitiba. Nossa amiga aí, o Tom Cacimira. Alvacir, pureza. Alvacir, pureza. Com o Nilson lá em Curitiba também. O Marinho já entrou, já viu? Me viu como é que é coisa aí? Ô, Nilson, desculpa aí que eu fui pra Curitiba, mas é correria, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Valeu, galera. Ô, Pabio, o Amarildo mandando abraço pra você, tá? Um abraço pro meu presidente aí do Cruzeiro. Foi meu presidente do Cruzeiro, o Amarildo. O Amarildo, o Dildo? Sim. Quando ele disputou no intermediário do Paraná, o Dildo fazia... Por isso que o Cruzeiro caiu. Ele era torcedor do Cal. Brincadeira, ô, Josi. Josi Umbelino, você conhece, né? Filha do Paraguai. Sim. Aí, ó, mandando abraço pra nós aqui, ó. Leandro, meu conterrâneo lá em Lisboa. Leandro. Aí, a gente anda o mundo inteiro, Lisboa. Meus amigos lá de Monterrey, no México, aquele abração também. Cara, eu esqueci o nome do meu amigo lá, mas... Não tem problema, é amigo. Ele é amigo nosso lá de Monterrey. Aquele abração, a hora que ele assistia a live, que assiste todas as minhas lives, fala que eu não mando abraço pro pessoal lá do México, os calosinhos. Tem que mandar abraço generalizado. Generalizado. A Michelle, minha amiga, que tá lá nos Estados Unidos. Um abraço pro Paraguai, pai da Josi. Mas eu faço tudo azul, mas tem uma camisa palilha. Ô, Josi, escabazinho, ó. Fala, escabazinho. Tô mandando um abraço pro Paraguai. Eita, velho amigão de guerra, hein? Pode pôr o Jorge azul. Pai do Nil, pai da Josi, pai do Ismael. Paraguai azul, né? Valeu, Leandro. Valeu, Josi. Abração pra vocês. Amanhã a gente volta aí fazer uma live com esses amigos aqui. Com o Fábio Lima. Ele aqui, ó. Ele é adorzão de Cafelândia. Até logo. Senão nós vamos ficar falando e mandando abraço pra todo mundo. Daqui a pouco entra um monte de gente. A gente não sai mais daqui. Valeu, abraço.